Música 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 O que você está fazendo muito para a pessoa? Então, todos os professores, todos os professores. PLEASE! Obrigado, obrigado, obrigado. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. PLEASE! Aplausos 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 Amém. 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 Boa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?